1% Rigoni, dominou, entrou na área, caiu, pediu pênalti, segue o lance, demorou a finalizar o argentino e o Rigoni, tem uma entrada dura, não dá diluição, amarelo para a Caleri. Oito descontato dentro da área, que para mim foi normal, contato de jogo, Davi Luizia toca na bola, para mim nada a marcar, e depois teve essa entrada muito dura do jogador de São Paulo, ele realmente vai com a sola, e a capa de juízo, a perna do jogador, expulso. Caleri pode ser expulso nesse momento, entrada duríssima. A competição do lance, como foi muito rápido no primeiro momento, eu não tinha prestado atenção, mas agora quando vejo muita vontade exagerada, tomara que o Davi Luiz não se machuque.